O humorista Renato Aragão processa ex-funcionário e banco por prejuízo milionário. Vocês lembram do Didi, do histórico Os Trapalhões? Eu não sei o que você pensa, ouvinte e espectador aqui do canal Estação Imprensa e todas as redes sociais do Ligerinho do Rádio. Mas eu acredito que nunca existirá um programa, uma atração humorística como Os Trapalhões. O pessoal até tenta, mas não consegue. É um absurdo, do lado positivo, o sucesso dos Trapalhões. Até hoje, nós temos aqui inclusive no canal Estação Imprensa, se você, por exemplo, tiver curiosidade, eu não lembro a quantidade, mas nós temos aqui, eu acredito que pelo menos 30 conteúdos sobre Os Trapalhões. Os quatro, né? O quarteto, aliás. Didi, Dedé, Munson e Zacarias. O quarteto mais famoso de todos os tempos. Os Trapalhões. Eu lembro que aos domingos, eu estou falando eu pessoalmente, criança ainda, quando a gente chegava, estava jogando bola nas ruas, lá perto de casa, e eu acredito que isso aqui seja até natural para você que é do meu tempo, quem tem mais de 50 anos, né, por aí. 19 horas parava o Brasil para assistir Os Trapalhões. Lembram? Realmente parava. Meu pai, né, meu saudoso pai, Luiz Gonzaga Xavier, e eu lembro a imagem dele assim, quando eu cheguei a esse horário, não era toda a família, né, nossa, por exemplo, que estava ali reunida, mas especialmente eu e meu pai, eu e meu pai, quando a gente assistia Os Trapalhões, ele adorava, ele chorava de dar risada. O que é chorar? Saía lágrimas e tanto rir dos Trapalhões. Realmente, não existe igual, não existe. Mas vamos lá, né, do quarteto, pelo menos o que a gente tem notícias, que o Renato Aragão, que é o Didi, o personagem Didi, ele sempre cuidou bem do dinheiro, né, sempre teve a sua reserva. Hoje, eu vejo até por aqui, parece que ele até me segue aqui no Instagram. Ele mostra o dia a dia dele e da esposa dele em uma chácara dentro da sua própria residência, da sua casa, né, da sua mansão, onde ele mostra para os seus fãs o seu dia a dia. É muito legal, as frutas, as verduras, enfim. E de vez em quando fazendo uma ginástica ali também. Isso é muito legal. Mas a notícia aqui não é das mais, digamos assim, para rir, muito pelo contrário, é para ficar triste aqui, mas o Renato Aragão provavelmente já está tomando as providências. A reportagem é do O Globo, da Ana Cláudia Guimarães. E diz exatamente o seguinte. Ele, o Renato Aragão e a sua esposa Lília Taranto Aragão, e a empresa dos dois, Renato Aragão Produções Artísticas, estão processando o Banco Santander por adulterações na compensação de cheques que teriam gerado um prejuízo, veja só, de 3 milhões e 300 mil. Exatamente isso. Eu lembro que essa notícia aqui, ela já, já, a questão de alguns anos atrás, ou pelo menos um ano, nós tínhamos falado isso no rádio. Não é mesmo, Tânia? A Tânia Cristina está confirmando aqui. Ela que produz o programa. Então vamos lá, olha. Os cheques emitidos pela empresa para distribuição, vou repetir, os cheques emitidos pela empresa para distribuição de lucros para Renato e Lília, teriam sido adulteradas, ou alteradas, né, como nós falamos aqui no linguajar, por um, então, funcionário, na época, dos dois. Segundo o processo, Lília e Renato Aragão acusam Alexandre Reis Costa, que posteriormente foi demitido e responde a um processo criminal por estelionato e uma ação trabalhista. Quer dizer, responde pelo processo criminal além de uma ação trabalhista. O processo civil contra o Banco Santander está na sétima vara civil da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e encontra-se suspenso aguardando decisões dos outros processos criminal e trabalhista em curso. Então está confirmando o que eu falei. Isso aqui tem anos e anos. Está em curso ainda. Mas aqui então fica a notícia, porque você que é empresário, pequeno, médio, grande, todos nós estamos sujeitos a ser enganados por esses funcionários. Temos aqui, segundo informações do Globo, o Renato Aragão, claro, famoso, celebridade, teve aqui problema com esse funcionário. Eu lembro que isso aqui realmente faz anos e nós falamos aqui no rádio. Então está aí a informação. Renato Aragão e a esposa processam esse funcionário e o Banco Santander. Estação Imprensa é o seu canal YouTube. Nas suas postagens, por gentileza, coloque hashtag Estação Imprensa. Um grande abraço e até a próxima.